Com a ordem de serviço assinada, as obras logo vão começar. O ato que definiu o início da revitalização aconteceu na manhã desta terça-feira. Contou com a presença de autoridades locais e vereadores, além de representantes do comércio. O início hoje, dado a ordem de serviço aqui para a construtora que venceu a licitação, para a gente revitalizar essa praça que fica no coração de uma hora. É uma praça, um espaço que a gente pode, a nossa população pode muito bem aproveitar isso aqui. Então nós estamos hoje dando essa ordem de serviço com a esperança de que daqui 40, 60, 90 dias, que é o prazo de execução dessa obra, a gente já tenha esse espaço com uma nova cara. O projeto pretende manter a estrutura da praça com a implantação de um visual moderno. E esse arquiteto é um dos profissionais responsáveis por essa repaginação. Segundo ele, terão atrativos para todas as idades. Nós vamos ter um espaço para acontecimentos cívicos. Nós temos um grande espaço permeável aqui para festas culturais, religiosas, manifestações culturais. Temos um espaço que é o café Santos Dumont, com uma área coberta. Vamos ter uma pista de skate, árvore digital e espaços contemplativos em toda a área da praça. O prazo é de pelo menos 90 dias, de acordo com o prefeito. Será necessário cerca de 1 milhão e 500 mil reais para executar toda a obra. A intenção é manter a tradicionalidade da praça. Antes do anúncio das mudanças, o espaço era muito frequentado por andarilhos e usuários.